Queridinhos, um Natal de muita luz, fé, esperança, amor e alegria! E por favor, quem não me arrumou, me tire agora do armário! Minhas folhas agradecem! E se vocês me aprontarem na sala, desligue o pisca-pisca. Assim economiza energia e evita incêndios! Eu quero muita luz, mas com cuidado! Legenda Adriana Zanotto